Cuida bem do Lucas, hein, Maria? Vê ele tomar banho, almoçar direitinho, não dá batata frita pra ele. Ah, sem batata frita ele não almoça. Tá vendo? Olha que bela educação nós demos pra ele. Então dá batata frita, mas seca bonitinho com aquele papel toalha pra tirar o óleo. Pode deixar. Qualquer coisa eu vou estar na escola, é só você ligar pra mim. Ah, tem dois recados pra senhora. A Estela ligou lá do hospital. Você acredita que ela quer que eu vá falar com o médico? Ela disse que ela vai fugir se não tiver alta. Ah, Vigimaria, tem que amarrar ela naquela cama. Ah, mas você acha que já não fizeram isso? Ah, o outro recado. É da dona Eloísa. Falou que é pra senhora não sair, se acha que passar lá no apartamento. Tá bom, eu ligo pra ela da rua. Eu tenho que ir até o... Ainda vou passar pra pegar a Santana na casa. Tá, eu vou ficar por aqui ainda. Tomar uma palavrinha com a Lorena, depois tomar um banho. Ah, o senhor não tomou o café? Ele tomou banho, Joana. Sabe o que é isso? O senhor não tá acostumado a acordar de manhã cedo. Acordar sempre na hora do almoço e já almoça. E esquecer o que é o café da manhã. Olha, isso faz muito maior saúde. É, eu acho que é isso. Não, Lucas. Não, levanta a tampa. Não vai fazer efeito do teu pai, não. Aliás, por que você não usa o seu banheiro, meu bem? Tô saindo. Tem um monte de coisa pra fazer hoje, mas a Maria toma conta de você, tá? Vê se toma banho direitinho. Sem sabor, com a esponja, que você anda muito sujinho ultimamente. Você tem que me ajudar. Caramba. Já tá grande, pode fazer um monte de coisa sozinho, sem ajuda de ninguém. Dá descarga. Aliás, você quer botar esse teu pijama pra... Tô falando com você. Você quer botar esse teu pijama pra lavar, Lucas? Onde é que você vai? Vou pra cama dormir mais um pouco. Na minha cama? Não, 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 não mesmo. Na minha cama você não vai dormir não, porque você tá com esse pijama imundo. Não, eu troquei os meus lençórios. Sai, 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 sai. Você quer dormir mais um pouco? Você vai descer o... Não, não comece a me estressar logo cedo não, vai, Lucas. A gente não tem paz nessa casa. Mas você... E ele foi bem cedinho pra juiz de fora, foi. Não, eu não ia passar na escola não. Você sabe que eu até ofereci meu carro e ele não aceitou? Juro? Ele chegava mais rápido, mas ele é muito cerimonioso, seu filho beza Deus, hein? Bom, a gente se fala mais tarde, tá bom? Um abraço pra você. Ele deve voltar em três ou quatro dias, certo? Tá certo. Tchau. Meu Deus, essas mães são muito possessivas. O que foi? Acho que eu estou com problemas. Acha? Pela sua cara eu tenho certeza. Heloísa foi ao apartamento de Fernanda. A Heloísa foi ao apartamento da... Ah, meu Deus, eu não estou entendendo. A Heloísa foi ao apartamento, foi fazer o quê? Como é que ela foi parar lá? Descobriu alguma coisa e está querendo descobrir mais. Meu Deus, eu achei que você devia abrir o jogo. Sempre falei, abre o jogo, pelo menos uma parte. Tá, eu sei. Olha, eu não quero ouvir teu sermão, não. Já sei o que você me falou, só que não deu pra contar nada. Acabou, não deu, não deu. Agora não vai dar mais. Agora é tarde. Olha, existem certas ocasiões que o homem deve abrir metade do jogo pra poder ocultar a outra metade. Eu não sei quem foi que escreveu isso, mas eu guardei. Tá, tá bom. Você sempre ocultou tudo, guardou tudo. Como é que a Heloísa foi parar na casa da Fernanda? Ela me viu ontem de manhã, saindo do hospital com a Fernanda e a Salete. Hospital, Theo, que história é essa? A Salete teve um problema de saúde, pneumonia. Foi internado. Eu fui ao hospital ontem pra ver a menina e pra saber se estavam precisando de alguma coisa. Aí aproveitei e levei as duas pra casa também. Foi isso. Ô, Theo, você deu a cara pra bater. Inclusive a própria Helena podia ter te visto. Eu não fiz nada de errado. Ah, meu Deus do céu. A Heloísa devia estar desconfiada de alguma coisa. E acabou vendo você no carro com uma moça. Eu dei uma carona, como eu teria dado pra qualquer mulher. É, você podia ter dado carona pra qualquer mulher no mundo, menos pra Fernanda. Ah, meu Deus do céu.